Boa noite, Pedro. Esta semana a imprensa piauiense voltou a tratar da barbárie que aconteceu em Castelo do Piauí. A polêmica agora é o pedido de absolvição por parte da Defensoria Pública de Adão José da Silva e dos três menores que permanecem no Centro Educacional Masculino. A revolta dos piauienses é natural e compreensível. Agora, é preciso que a Justiça também esteja atenta a um detalhe revelado pelos menores em depoimento que uma pessoa teria prometido a Gleison R$ 2 mil para que ele cometesse um crime e espalhasse o terror em Castelo. E mais, se o menor fosse pego, teria um advogado para defendê-lo. Essa informação é muito grave e, como disse, merece uma apuração rigorosa. Não é que o crime que vitimou as quatro meninas tenha sido planejado, mas a partir do momento que alguém orienta menores infratores sob efeito de entorpecentes a praticarem um crime assume o risco de acontecer uma tragédia. E foi exatamente isso que ocorreu. Pelo que se vê, o plano não deu certo, fugiu do controle e passou do ponto. A nós, a imprensa, cabe cobrar e colaborar para que a verdade seja revelada. Não é possível que o mentor de toda essa onda de violência fique impune e transite com desenvoltura como se fosse um exemplo de pureza e honestidade. O que queremos não é nada demais. Apenas a verdade e a punição de todos. Eu disse de todos os envolvidos, direta ou indiretamente. Pedro, daqui a pouco eu volto para falar da confusão envolvendo o presidente do PPS, Celso Henrique, e os membros do partido que estão ameaçados de expulsão. Até já.